O programa Top Tour está agora num lugar super agradável aqui na cidade de Brasília, nossa capital federal. Muito bem recepcionados, aliás, pelo Rogério, que está aqui ao meu lado. Rogério, que é o gerente-geral aqui do Naum Plaza Hotel. Um hotel sensacional, Rogério. Parabéns aí pela estrutura do hotel. Tenho certeza que você deve receber muitos paranaenses. E eles, com certeza, ficam felizes de estar aqui. E eu queria saber como é que está Brasília. Brasília tem recebido muito turismo dos políticos, empresarial, mas nos finais de semana, nas férias, acaba tendo aquele clima gostoso de festa, de final de ano, de férias, né? É verdade, Nilton. Eu acho que Brasília hoje, inclusive, é uma das melhores capitais para você poder passar férias, né? Além da cidade ser maravilhosa, ter uma arquitetura fantástica, tem muitas outras coisas, né? O turismo cívico, de lazer, turismo cultural, né? Também arquitetônico e Brasília nos finais de semana se torna muito atrativo pelos preços dos hotéis também, que caem bastante. Por exemplo, nós temos promoções aqui de final de semana que um casal chega a pagar 140 reais para se hospedar num hotel cinco estrelas. Isso no Brasil não existe, né? Então, Brasília tem esse potencial turístico que tem que ser explorado ainda. Os paranaenses, que já são nossos clientes aqui, habituês, hoje já estão ficando até, passando o final de semana, chamando a família para vir até Brasília, para conhecer um pouquinho mais da nossa capital, né? A malha aérea também é muito rica, né? Muito rica a malha aérea, não tem problema nenhum de se transportar aqui dentro do... A malha de Brasília mesmo, ela já está toda contemplada para que seja um grande polo turístico, né? Isso não aconteceu ainda, até eu acho por uma falta política, né? De fazer um turismo aqui na nossa capital. Espero que esse nosso novo governador tenha, ele tenha esse espírito, né? E consiga realmente implementar esse destino. Que eu acho que todo brasileiro deveria conhecer a capital do seu país, né? Até para entender um pouquinho o mecanismo de todo... De como é que funcionam os ministérios, o Congresso, o Supremo. Eu acho que é válido, é válido. Inclusive tem agora uma proposta de trazer alunos de fora para conhecer melhor a estrutura do governo, né? Do governo federal. Porque o governo das capitais é mais fácil, né? Que todo mundo muito próximo, mas entender como é que funciona a capital federal do país. Um dos grandes atrativos de Brasília, que eu pelo menos gosto, recomendo e tenho certeza que todos adoram quando vêm para cá. Aliás, os que não vieram, venham. É a parte da gastronomia. Bons restaurantes não faltam aqui em Brasília. Entre eles, lógico, o do Naum, que é fantástico. Hoje, por exemplo, servindo, né? Aqui um pequeno aperitivo para a gente, mas uma feijoada completa. É verdade. A nossa feijoada, ela é a mais tradicional aqui de Brasília. Realmente, eu sou suspeito de falar, mas no mínimo 200 couvert por final de semana nós servimos aqui. E todo mundo que vem adora muito. O hotel hoje tem... ganhou, há dois anos atrás, o hotel que mais recebeu comitivas oficiais em todo o país. Desde Princesa Daiana, Imperador Akerito, enfim, já foram mais de 130 comitivas oficiais que passaram por aqui. Então, praticamente, o mundo já passou por aqui. Sempre bem recebidos. Graças a Deus. A gente sempre se esforça muito. Temos tido sempre bons resultados. E é isso. O nosso trabalho é esse, é receber muito bem. E espero que vocês estejam gostando também. E vamos... Estamos trabalhando para todo dia aprimorar mais nossos serviços, aprimorar mais o turismo de Brasília, que também é muito importante. Você falou da gastronomia hoje de Brasília. Eu acho que Brasília hoje não perde de maneira alguma para São Paulo. Ontem mesmo nós fomos à noite na 405 ali, né? Quem não conhece ainda, super quadras aqui de Brasília. Muito tradicional. Indicado, aliás, pela recepção do seu hotel. Parabéns também. O pessoal está bem informado. Muitos bares, muita gente bonita. Com certeza. Além de bares, hoje temos várias boates também, muito interessantes. Temos uma área de lazer aqui em Brasília que poucas pessoas conhecem, mas eu recomendo, porque vale a pena, que é sensacional, que é o Lago Paranoá. Você vendo Brasília, de dentro do Lago Paranoá, você vê uma outra Brasília, né? Então eu recomendo para quem vier daqui fazer um passeio por Brasília, recomendo o passeio dentro do Lago do Paranoá, que é fantástico. O lago tem 36 quilômetros, então não é um laguinho, né? É um lago mesmo. E é bem interessante. E no lago mesmo, na beira do lago, tem vários bares também muito legais. Quase uma praia. Quase uma praia. Quase uma praia. Praia de Brasília, né? Praia de Brasília. É verdade, é verdade. Rogério, então você, como paranaense, aliás, você não sabia, o Rogério também é paranaense em Curitiba, convida o nosso querido povo do Paraná, o nosso pé vermelho lá do norte do Paraná, para vir aqui conhecer. A gente sabe que os deputados, Ricardo Barros, Adilio Balbinotti, o pessoal já vem tradicionalmente para cá. Mas para os assessores trazerem suas famílias, para aquelas pessoas que têm amigos aqui, possam vir conhecer. Todo mundo tem alguém conhecido que mora aqui em Brasília. Porque aqui realmente o coração do Brasil, em termos, não financeiros, mas em termos políticos, está aqui. Então eu quero que você convide aos seus conterrâneos a estarem aqui conosco. Bom, o Naum está de portas abertas a recebê-los. Brasília está de portas abertas a recebê-los. E vocês, não tenho dúvida nenhuma, que vocês vão adorar Brasília. Brasília é uma cidade apaixonante e que eu, né, nasci em Curitiba, sou paranaense, adoro minha terra, adoro o Paraná. Mas estou aqui há 12 anos e posso lhe garantir a vocês que Brasília é um lugar para ser visitado. E vão sair daqui com boas lembranças. Venham todos. Exatamente. O convite desse você não pode recusar. E uma paisagem dessa aqui, gente, olha, no coração de Brasília você tem uma cascata dessa aqui. Comer uma boa feijoada ouvindo uma música, um MPB de primeiríssima. Tomando caldinho, realmente, essa combinação toda não poderia dar um resultado melhor. Rogério, parabéns, obrigado por estar nos recebendo aí. Estejam convidados. Top Tour continua na cidade de Brasília. Bom, gente, como sempre, naquela hora da melhor parte, que dureza, né? Estar em Brasília e não comer bem é praticamente impossível. Porque a gastronomia daqui de Brasília realmente é muito fantástica. E eu vou experimentar agora essa feijoada maravilhosa do Hotel Naum Plaza. Bem temperadinha mesmo, bem brasileira. E conosco estão aqui duas pessoas que vieram pra gente. A Michelle que trabalha na Top Tour também, né, Michelle? A Cintia aqui, ó, da Durgovic, ó, Merchan, depois a gente manda a conta. E como é que é estar em Brasília, comer bem, dormir bem, um hotel desse não dá pra reclamar de nada, né, Michelle? É, não tem explicação. Pode vir e conferir de perto. E os deputados, os senadores que estão na nossa cidade também, pode vir comprar na Top Tour que a gente manda pra cá, né? Pode vir que a gente manda pra cá. Cintia, o que você achou aí? Da viagem também pulou o carnaval em Salvador feito louca lá, né? Na 1 Plaza, indica. Exatamente. Principalmente depois de uma viagem cumprida, a estrutura do hotel é magnífica. Pra repor as energias, né, principalmente com uma feijoada básica dessa, não tem coisa melhor. E a vida noturna, Michelle? Eu sei que você chegou às 7 da manhã, como é que é o negócio aí? É boa. É a melhor parte, ó. Essa voz rouca aí não é por acaso, não, gente. 7 da manhã não é fácil. Então, dá licença mais uma vez que eu vou fazer a minha boquinha, vamos dizer assim. Valeu!